Olá, meus queridos! Hoje o vídeo é sobre uma dúvida que me enviaram mais uma vez, né? Eu tenho alguns vídeos aqui, já são de dúvidas tiradas, de perguntas de vocês. Aliás, aproveito logo no início para dizer que se você tiver alguma dúvida ao longo desse vídeo, ou de algo que eu já falei, ou mesmo algo que você nunca perguntou, você pode colocar aqui abaixo desse vídeo. E eu sempre leio todas as perguntas e faço questão de responder. Quando é rápido, eu respondo logo. Quando é algo que eu preciso explicar, eu faço um vídeo exclusivamente para responder a pergunta, tá? E se você não está inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreve, já clica aí no inscrever para que você receba as notificações dos próximos vídeos sobre ansiedade, sobre depressão, tratamentos, implicações, opções naturais, né? E tudo isso que tem a ver com saúde mental, que é o nosso objetivo. Mas a pergunta de hoje veio do Instagram, na verdade. A pessoa me perguntou se é possível que no início do tratamento com sertralina, um tratamento que está sendo iniciado para ansiedade, a pessoa piorar ao invés de melhorar. Então eu vou ampliar essa pergunta. É possível que ao invés da pessoa ficar calma, ela ficar mais agitada e achando que os sintomas pioraram após o início do tratamento com o antidepressivo, que é uma das opções de tratamento em casos de transtorno de ansiedade? Bom, a resposta é sim. Mas eu vou explicar porquê e não quero lhe apavorar se você começou a tratar agora ou se está com medo de tratar por conta disso. Exatamente o contrário. Quero te esclarecer por que isso pode acontecer e como a gente pode evitar essa piora de acordo com a maneira como você inicia. Bom, a pessoa que me mandou a pergunta iniciou sertralina, certo? E ela disse, depois explicou, mandou lá em outras mensagens, que tinha piorado, tinha tido sensação de tontura, sensação de agitação e insônia. Bom, é o seguinte, gente. A sertralina é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, é um nome longo, né? Mas resumindo, é um remédio que você, que quando o paciente toma, ele vai atuar de uma forma mais simplificada, vai atuar lá entre os neurônios, vai amarrar um carrinho que faz a reciclagem da serotonina, que faz entrar e sair dos neurônios, né? E fazer com que ela se acumule entre, nessa junção, entre um neurônio e o outro. Quando ela se acumula, é exatamente assim que o efeito vai começar, tá? Porque você vai aumentar a concentração dessa serotonina interneuronal e vai atuar indiretamente no GABA, que é o nosso neurotransmissor de calma, e a própria serotonina para a sensação de bem-estar. Acontece que quando a gente inicia, né, um tratamento, teu cérebro, teu corpo não tá acostumado a esse remédio. Não tá acostumado àquela ação. E o que que vai acontecer? Inicialmente, né, nos primeiros dias, você vai ter, vai prender esse carrinho e vai aumentar essa concentração muito rapidamente. E pra ficar melhor, né, o teu corpo vai precisar regular esse aumento muito rápido e ajustar essa conexão de neurônios. E esse ajuste demora alguns dias. Por isso que vocês ouvem, o médico fala, ah, o remédio vai fazer efeito de fato, o efeito colateral vai fazer efeito de fato vai diminuir só daqui a mais ou menos 15 dias, 20 dias, né? Porque é o período que esse cérebro tá organizando esse aumento abrupto desse neurotransmissor entre os neurônios, entendeu? Então, digamos assim, que repentinamente entra num, imagina um prédio que tem seu funcionamento, que tá tudo lá acontecendo, e repentinamente uma quantidade muito grande de pessoas inesperadas entram pelas portas. O que que vai ser acionado? Vai ser acionado um mecanismo de segurança, né? Opa, peraí, organiza aí as portas que tá todo mundo entrando, começou a acontecer uma coisa que ninguém esperava, chama o pessoal pra fechar as portas e deixar entrar só a quantidade certa de pessoas pra não desorganizar esse prédio. É mais ou menos isso que acontece. A segurança, né, no caso do prédio, vai começar a organizar as portas, deixar entrar somente a quantidade de pessoas que comporta e essa organização exige tempo. E é por isso que a pessoa pode ter uma sensação de piora no início, especialmente se ela começa com doses altas. Esse é o motivo pelo qual a gente inicia normalmente, né, isso eu faço muito com os meus pacientes se for iniciar um remédio dessa natureza, com metadinha do comprimido. Só um pouquinho. Por que você não sabe? Existem pessoas que não sentem absolutamente nada, tá? Com o início da medicação comprimida inteiro. Mas tem gente que sente, né, o efeito colateral. Então a maneira de, ao usar essa medicação, de reduzir esse impacto, reduzir a possibilidade de um efeito colateral dessa natureza e a pessoa se sentir agitada, insone, nauseada, né, porque quando a serotonina aumenta muito, ela aumenta em todos os lugares que tem neurônio e um dos lugares também é intestino e gera náusea, né, quando você começa a tomar. Então a maneira de reduzir isso é, de fato, você reduzir a dosagem pra que não tenha esse efeito de forma muito intensa, né. Acontece também da pessoa ter insônia porque tá tomando, por exemplo, por exemplo, à noite. E o médico pode prescrever à noite, mas se foi um caso seu, por exemplo, e você começou a ter insônia com o uso de medicações como fluxetina, sertralina, citalopran, estalopran, ou mesmo velofaxina e tá tomando à noite e te deu agitação e piorou o sono, basta, inicialmente, né, a primeira medida é mudar o horário pro horário da manhã, pra ser depois do café e dificilmente a insônia vai acontecer. Algumas pessoas apresentam insônia mesmo trocando horário e mesmo tomando pela manhã. Quando isso permanece, né, essa agitação acaba o dia inteiro e durante a noite. Quando isso permanece, a gente tem que conversar, né, conversa com teu médico sobre a possibilidade de outro modelo de tratamento, porque pode ser que você, de fato, não se adapte. Isso é a espera no primeiro mês, mas algumas vezes, algumas vezes melhora e tudo isso passa e tudo se organiza, mas às vezes precisa ser trocado. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, elas têm DNAs diferentes, ela tem polimorfismos genéticos, muitas, pode ter, ela tem enzimas que agem em velocidades diferentes e algumas pessoas se dão muito bem, por conta das próprias enzimas de ação um pouco mais lenta, com doses baixinhas de remédio. Tem paciente que precisa de doses mais altas pela, exatamente pelo funcionamento das enzimas dele. Algumas vezes é uma dose que vai além do que se lê em bula, por exemplo, que é o que a gente chama de uso off-label de uma medicação, que é fora da bula, né. Isso, muitas vezes, se usa, pode ser de forma, acompanhando o paciente ou a partir de teste farmacogenético que se faz para uso de medicação, tá, no caso de gente que precisa de medicação. Que, como vocês sabem, existem várias formas de tratar um quadro ansioso, né, ou mesmo um quadro depressivo e, dependendo do paciente, você usa medicação ou não, né, você usa estratégias naturais ou não, né, existem várias formas de tratar e quem me acompanha sabe que é exatamente essa forma que eu penso, né, porque você tem mudanças biológicas que acontecem em processos depressivos e algumas pessoas em quadros muito graves vão precisar de uma abordagem, né, de mudança nutricional, de mudança de avaliação corporal, né, ou vai precisar de remédio associado e outros só por um tempo, depois passa, outros por mais tempo, isso tudo é muito individualizado, tá. Mas efeitos colaterais, como o que a pessoa que me mandou essa pergunta fez e relatou, podem acontecer em início de uso de medicações como as que eu citei inicialmente. E o motivo é esse, exige um ajuste, né, esse ajuste das portinhas lá dos seus neurônios, porque eles se comunicam, né, um neurônio se comunica com o outro a partir de um neurotransmissor que sai daqui, vai pra cá, eles têm o que a gente chama de receptores, né, e essa organização desses receptores e a organização de como um neurotransmissor passa de um neurônio pra outro e se comunica, como faz essa ligação, é que nos interessa, né, dentro da explicação e do motivo pelo qual esses sintomas acontecem, tá. Todo mundo vai ter piora no início de uma sertralina, de uma fluxetina, de algo assim? Não. Nem todo mundo, por conta disso que eu falei, mas pra diminuir essas possibilidades é começar com doses bem baixas no começo, tá, no início do tratamento. Porque, especialmente porque às vezes a pessoa começa, tem sintomas semelhantes a esse e começa a achar que tudo vai ser muito ruim e que toda vez vai dar problema e que ela não pode tratar de forma alguma. E essa é uma das coisas que impede muita gente, né, de ao ler na internet, num grupo do Facebook ou num fórum, qualquer coisa, que alguém teve um efeito ruim com remédio, achar que ela vai ter e achar que não dá pra tratar por conta disso e fica com medo de tratar. Então, o que eu quero lhe dizer é que você, se você tá assistindo esse vídeo e é uma das pessoas que tem muito medo de tratar por medo de efeitos colaterais, isso é uma coisa que não precisa te impedir de tratar porque não existe só essa forma de tratar. Quadro de ansiedade já vem nele, né, no próprio sintoma ou medo e pode ser que você esteja passando por isso e se sentindo assim e impedindo, né, e se impedindo de tratar porque já leu em uma série de lugares sobre piora, né. Se você me acompanhar ao tempo, já sabe que ansiedade tem várias formas da gente enxergar e vários motivos, né. Tem motivos nutricionais, tem motivos de alteração corporal, inflamação, né. Bom, por isso que tem tudo lá no Ansiedade Controlada, no livro que eu escrevi, aliás, se você quer detalhes e entender um pouco mais sobre compreensão do seu corpo, sintomas, alimentação, como que isso interfere nos sintomas ansiosos, você pode clicar no link abaixo que o livro tá disponível, o livro digital que eu escrevi sobre isso, chamado Ansiedade Controlada. E lá tem muito mais detalhes sobre isso. Mas esse vídeo é exatamente pra te explicar que isso pode acontecer sim, isso no início da cetralina, da floccetina, mas isso é muito relativo, também depende de como se inicia e essa também não é a única opção, certo? Eu espero que isso tenha te ajudado e se esse vídeo eu falei alguma coisa que você ficou em dúvida ou se você tem uma outra pergunta relacionada a isso que eu possa responder e que vai te ajudar a se sentir mais tranquilo, a se sentir melhor, a seguir seu tratamento onde quer que você esteja, manda pra mim. Escreve aqui embaixo, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreve nesse canal e vê os outros vídeos que podem te ajudar e que são perguntas que eu já respondi e eu acredito muito que tirar dúvidas ajuda muito na cura, no equilíbrio e no processo de saúde mental e é por isso que esse canal existe. Eu espero te encontrar no nosso próximo vídeo. Até lá!